estou aprofundando um pouquinho mais a discussão sobre códigos de blocos sistemáticos que a gente iniciou, a gente pode ver que os primeiros ou os últimos K elementos na code word são os bits de informação no exemplo anterior eram os últimos e também podem ser os primeiros e com isso a gente vê que nesse caso dos códigos sistemáticos, a matriz de geração ela pode ser decomposta em uma submatriz P que é chamada de matriz de paridade porque esses são os bits de redundância ou melhor dizendo essas são através da matriz P ela indica quais as relações entre os bits de mensagem com os bits de redundância que vão na palavra código e a matriz identidade, K por K ela basicamente tem o papel de repetir os bits de informação então nesse caso aqui como ela está à direita os bits de informação estão aqui no final da palavra código e a matriz de paridade ela tem então K linhas e o número de coluna dela justamente a redundância do código ou seja o número de bits total das palavras código menos os bits de informação então toda vez que eu olho uma code word uma palavra código de um código sistemático eu vejo dentre os N bits os K bits de mensagem e os restantes que seria N menos K como sendo os bits de paridade esses são os bits daquilo que a gente chama de redundância estruturada que vai permitir ao receptor fazer não só a detecção de erro mas também a correção de erro Deixe-me Deixe-me Repeat